Esse final de semana também foi marcado por homicídio, por tentativa de homicídio. Já já o Alfredo Neto vai trazer todos os detalhes desses dois, um homicídio e uma tentativa de homicídio registrado neste final de semana aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, então, todos os detalhes com o Alfredo Neto. 6h53 agora, 6h53 minutos. E olha só, gente, a Prefeitura de Três Lagoas vai ampliar o sistema de videomonitoramento que começou a ser implantado nas vias públicas da cidade. Nas vias públicas, a empresa Camerite foi contratada pela Prefeitura pelo valor de R$ 2,5 milhões para realizar a instalação de 210 câmeras em ruas e avenidas. Mas um novo contrato já está em análise para ampliação do sistema que prevê a instalação de mais equipamentos em outros locais da cidade. Além dessas câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, a Prefeitura estuda ainda a instalação de novos equipamentos nas praças e órgãos públicos. Já estamos trabalhando em um novo contrato. Hoje a Prefeitura Municipal, ela disponibiliza cerca de 900 câmeras internas para que cuide das nossas unidades. E esse trabalho também será feito internamente para ampliar isso. Inclusive, estamos estudando a possibilidade de colocar essas câmeras nas praças, algum sistema que a gente possa monitorar até as praças, que são consideradas áreas públicas, mas são áreas da Prefeitura. Então, não são vias. Essas vias serão monitoradas pela Camerite por esse contrato das 210 câmeras. Estamos trabalhando também em um outro contrato que a gente acredita que deve subir para licitar nos próximos dias para ampliar o nosso sistema de monitoramento interno da Prefeitura. De acordo com o secretário de Administração, Gilmar Tabone, atualmente as repartições públicas do município já contam com 900 câmeras e a intenção, conforme Tabone, é instalar mais 160 equipamentos na parte interna de algumas unidades. A gente já tem esse monitoramento em algumas escolas, não são todas, em algumas unidades de saúde e na maioria dos prédios da Prefeitura. Mas são só 900 câmeras. Então, a gente tem hoje cerca de 150, 160 pontos para colocar. E hoje a gente está atendendo só 112. Então, a gente vai ampliar para todos os prédios da Prefeitura. Estamos avaliando o custo para ver a disponibilidade, a viabilidade de colocar, inclusive, nas praças, para a gente poder ter um monitoramento 24 horas também. O secretário de Administração adiantou que será incluído no novo contrato câmeras com sistema de captação de áudio para fazer um monitoramento mais apurado e garantir um melhor atendimento nas repartições públicas, tanto para os cidadãos quanto para os servidores. As câmeras de monitoramento interno, na maioria delas, não têm captação de áudio. O que nós estamos pedindo no contrato novo é que as câmeras venham com essa captação de áudio, para que a gente possa ter isso que você está falando. Então, a gente consegue, Ana, fazer esse monitoramento e dar o melhor atendimento para a população. Você garante que o servidor que está ali está contribuindo, está fazendo realmente um bom atendimento. E também, em alguns casos que a gente tem, de pessoas que até procuram os nossos departamentos de forma agressiva, que às vezes desrespeitam o servidor, isso também é monitorado. Porque o servidor está ali, está à disposição e, às vezes, muitas vezes, é maltratado por alguém que está, sei lá, desorientado, uma pessoa que está com algum problema e, às vezes, perde o controle e acaba desacatando o próprio servidor. Então, isso a gente consegue monitorar e nós estamos colocando, nós estamos pedindo para esses locais, principalmente nas recepções, por exemplo, dos postos de saúde, para que a gente possa ter essas câmeras com captação, inclusive, de áudio. Não, 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 não Obrigado.